Como é a sensação? Quando todo mundo te rodeia, como você lida com isso? As multidões te fazem sentir-se solitária? O que você diz? Quando as pessoas tentam te obrigar a se definir, os conhecidos sorriem. Mas não há nenhuma compreensão nisso. Como depois de algum tempo. Você continua caindo da mesma montanha? Tente explicar isso. Mas nada realmente chega tão alto assim. Saia despercebidamente de manhã. O amor já é passado para você. É um hábito que você está criando. Este corpo está desesperado por algo novo. É apenas uma questão de sentimento. Esses momentos de loucura certamente vão passar. E as lágrimas secarão enquanto você estiver partindo. Quem sabe você ache algo que dure. A emoção é um jogo. Guardado para uma segunda-feira chuvosa. Mas a sua risada é a mesma. Pois caiu uma forte chuva no domingo. Ligue para os seus números. Nunca deixe os zeros te derrubarem. Como é a sensação? Quando o tempo é pesado demais para assegurar. O que quer que você deseje. Para o momento. É sagrado. Sempre que você for devagar. Vai ver que a vida está passando. Saia despercebidamente de manhã. O amor já é passado para você. É um hábito que você está criando. Este corpo está desesperado por algo novo. É apenas uma questão de sentimento. Esses momentos de loucura certamente vão passar. E as lágrimas secarão enquanto você estiver partindo. Quem sabe você ache algo que dure. Você pode sair despercebidamente de manhã. O amor já é passado para você. É um hábito que você está criando. Este corpo está desesperado por algo novo. É apenas uma questão de sentimento. Esses momentos de loucura certamente vão passar. E as lágrimas secarão enquanto você estiver partindo. Quem sabe você pode achar algo que dure. Quem sabe você ache algo que dure. É uma questão de sentimento. É uma questão de sentimento. Quando você vem você ainda está longe. É uma questão de sentimento. É uma questão de sentimento. É uma questão de sentimento. Você sabe que suas lágrimas secam. É uma questão de sentimento. 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 Obrigado.